Fala galera! Beleza? A Paula aqui na área, bora gravar mais um vídeo de MS-2. Dessa vez aqui no mapa Brigadeiro Sampaio, né? Na linha 713, né? Sai aqui do terminal e vai pro Parque das Flores, né? Aparentemente é um circo lá. A gente vai com a empresa Flores aí... piada sem graça. Na linha 713, né? Quase na hora da gente sair. Só alguns minutos. O ar do ônibus já tá ligado aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bora! Já podemos ir, né? Já podemos. Bora nós! O carro não tem onde ver a guarda, aparentemente, viu? Bom que justinho aí, ó. Foi só. Com licença. Com licença, não é? Com licença, não é? Com licença. Com licença. Com licença. Com licença, eu já mei. Com licença, eu já a ver... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.